Seja parceiro do canal se inscrevendo aqui, depois aperte aqui do lado na engrenagem, marque aqui para receber todas as notificações do canal, dê ok e seja bem-vindo. O nego pisca, tem que adivinhar onde é que ele vai entrar. Tchau. 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 Olha a semenova! Virou lá atrás! Virou lá atrás e vai! O que é que tá rolando aí? Segundo as informações seguras que me passaram pra mim É o lutador Robson Conceição que tá vindo aí Olha isso! E tá vindo aí com um forte aparato de segurança Toda a segurança do mundo, né? Escotando o homem E o assunto que eu quero abordar é o seguinte Tanta segurança pro jogador olímpico Eu sei que tem que ter, né? Mas o cidadão de bem, né? Aí que tá no dia a dia Sofrendo terrorismo aí do dia a dia Fica a mercê aí, né? Na violência Rapaz, eu não sei se... Ah, a senhora sabe por causa disso aqui? É por causa disso aqui, ó Mas a informação confere Sobre... O boxeador baiano aí Que diz que vai fechar todas as mesminhas aqui da cidade Só pra passagem do homem, né? Tem passagem ali, mas o apressadinho... Veio... O homem está trabalhando! Iuhuuu! O homem está trabalhando! Iuhuuu! Pega com o questionamento por ali Olha aí, mais policiais Acho que já vou começar a fechar a via, pessoal Vou passar aqui uma pista do meio Viste o que que é isso aqui, ó? Nossa, véi! Caiu... Caiu aqui a carga do caminhão Olha isso, galera! Acabou de cair ali Já pensou se eu estou um pouco avançado? Eu nem tinha visto, né? Tava olhando do outro lado ali Como eu vi, só foi a fumaça Rapaz, soltou logo atrás do caminhão ali Tinha... Tinha me atingindo, né? É o maior perigo Eu não, Mercedes! é a nova honath é a nova honath é a nova honath é a nova honath o cara vai lutar de volta a terraza vai é a nova honath Ele foi acelerar do meu lado Nossa, velho Caramba, bonzinha Essa agora foi boa Cada vez do meu lado Eu vou poder aliviar, que massa é essa, meu irmão É a nova Ronald, meu amigo Ai, Jesus Já vem compartilhando o vídeo aí, galera Deixe a sua avaliação Se inscreve no canal aí pra fortalecer O cara vem botar do meu lado aqui Eu apunhei O cara mandei aliviar e olhando pelo retrovisor Que moto é essa? A nova Ronald Ai, velho Agora foi engraçado Uou Eita, bichão da retarda Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás, velho É a nova É a nova Uou Vamos falar, hein Vou parar, velho Ah, chamou Chamou Chamou, chamou Ah, aqui ele fica Ainda que não tem prioridade Vai ficar pra trás Vai ficar pra trás, hein No trânsito Isso aqui tá pesado Uh, vai ficar pra trás, né Ó a rometona Acho que aí é mil, hein Tô pra trás Tô pra trás A rometona Acho que ali que moto é aquela ali mesmo Eu não ouviu Olha, vem ele É teimoso Nossa, ele parou aqui Olha só Fica lá, mano Já foi Já foi É a semana Ficou pra trás Arruma É tudo E a rale dele Será que ele ficou na sinaleira Nossa, vem ele Vem ele É, vem ele É, foi gostoso É, foi gostoso Viu o peguinho ali Foi gostoso O pego A rometona Ficou pra trás também Tô chegando ali A mil, né A cb mil Olha isso Olha isso, mano Então galera Falou E olha lá Que perigo Viu, velho A gente Indo pra galera ali E o carro Vendo a curva ali Parado Viu, velho Viu, velho